Perfeito! Perfeito! O mundo não é mais o mesmo, eles dizem. As coisas mudaram. Houve um surto de um vírus desconhecido que se transformou em uma epidemia e depois em uma pandemia. O mundo todo está contaminado pelo vírus. Milhões de pessoas morreram, mas ainda existem alguns sobreviventes. Ainda existe esperança, eles dizem. Mas será que existe mesmo? Porra! Me solta! Valeu, moça desconhecida. Muito, muito obrigado por me salvar. Como eu posso te retribuir? Eu me chamo de Ankur. Eu fiquei sozinho por tanto tempo. Eu estou tão feliz que encontrei alguém. Qual que é o seu nome? Oh, nossa. Bom. Essa doeu, mas... Mas eu posso ser bem útil. Por favor. Me deixa me juntar a você. A gente pode ser uma ótima dupla, sabia? Espera, espera, por favor. Por favor, espera um pouquinho. Eu... Ah, já sei. Eu tenho algo que talvez você tenha interesse. Eu não duvidaria. Ok, eu vou te mostrar. Só um momento. Calma aí. Ok. Aqui. Isso daqui é um mapa. Mas não é qualquer mapa. É um mapa da nossa cidade. E eu tenho mapas de cidades próximas também. Nós podemos nos localizar por eles. E se você ver aqui, eu já fiz algumas anotações. Alguns lugares que são extremamente perigosos, por ter muitos zumbis. Outros que eu marquei como seguro. Ou com um ponto de interrogação, porque eu ainda não sei o que tem, porque eu não fui lá. Mas eu sou muito bom em ler mapas. E eu posso ser o seu guia. O que você acha? Valeu. De verdade. Ah, claro, claro. Pronto. Eu peguei tudo que dava pra pegar. Ah, sim, claro. Deixa eu me ver. Ah, achei. Nós podemos ficar aqui. Era um galpão onde uma fábrica de comida guardava muitas coisas. Tipo, uma dispensa, sabe? E ela tá livre de zumbis. Bom, pelo menos da última vez que eu cheguei, tava tudo certo. Ah, semana passada. Cuid... Cuidar... Deles? Tá, é por aqui. Tá, é por aqui. Deixa eu ver. De acordo com o mapa, a gente já tá chegando. Talvez seja... Talvez seja... Ah, tá ali. É ali. Viu? Eu te disse que eu sou um ótimo guia. Enfim. Tá escuro. Acho melhor a gente ir já entrando. O que foi? Ah, tudo bem? É, lanterna. Sim, coro. Peguei. É, é como eu disse. Acho que tá tudo suave por aqui. Não tem nenhum zumbi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu não sei o que fazer. O que? Katana? Ah, ah, sim. Eu sou a Katana. Fim. Eu nunca matei um zumbi. Ai, meu Deus. O que que eu faço com isso aqui? Tá, tá. Tá bom. Para de gritar comigo, por favor. Desculpa por isso. Nossa. Me desculpa. Não foi por mal, tá? É que eu realmente nunca matei um zumbi. Eu não sei fazer essas coisas, tá? Eu não sei. Eu... Eu tinha um bando. Eles eram os meus amigos e cada um tinha uma função, sabe? Eu era o guia do grupo, mas... Mas eles morreram. E eu tô sozinho há dois meses. E esse tempo todo eu venho me escondendo ou correndo dos zumbis. Porque eu não sou capaz. E tem sido cansativo não poder me proteger sozinho. Eu sou um inútil. Por isso que eu pedi pra me juntar a você. Porque eu sou fraco. O quê? Me treinar? Nossa. Você faria isso por mim? Valeu. De verdade. Mas você tá bem, né? Desculpa, eu não perguntei. Que bom. Menos mal. Eu tô com fome. É. Ainda bem que a gente... Conseguiu pegar um monte de comida lá naquele mercadinho. Você quer comer? Ok. A gente pode dividir se quiser. Ou não. É. Você come o que você quiser. Eu vou... Comer o meu biscoito. Que tá na minha mochila. Sozinho. Sério? Valeu. Foi mal tá sendo tão grudento aqui. Como eu te disse, eu tô sozinho há muito tempo. Que bom que você entende. Bom, então vamos comer. É. Acho que essas camas dão pro gasto. Pera... O quê? A gente vai comer essa manhã? Tá. Tudo bem. Hum... Boa noite. Ou não. Hum.